Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro. O principal assunto do dia é o carnaval. Falta pouco para o começo da folia e BH, em BH, perdão, e a PUC, claro, não está de fora. Pois é, não está de fora e você já deve ter percebido que nós estamos de abadá. Então, isso é porque a partir deste ano, os alunos da PUC Minas têm um bloco próprio e vamos falar muito sobre ele aqui no programa hoje. E o carnaval também é um espaço para inclusão. O bloco Todo Mundo Cabe no Mundo reúne portadores de deficiência e é destaque no carnaval de BH. E já estão abertas as inscrições para o ProUni. Você também vai saber mais detalhes daqui a pouco. Fique ligado, pois o espaço PUC está no ar. Vamos começar esta edição atualizando os destaques do dia para que você se mantenha informado. É, o ProUni abriu hoje as inscrições para saber mais detalhes. Vamos lá para a nossa redação conversar com a Dani Fernandes. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. E a informação é importante mesmo. O ProUni 2018 abriu as inscrições agora, hoje, e elas vão até sexta-feira agora, dia 9. A inscrição é gratuita, ela é feita pelo site. E são necessários apenas o número de inscrição e a senha do Enem 2017. A gente deixa claro que podem participar quem fez o Enem do ano passado e quem ainda não tem o diploma de ensino superior. A gente deseja uma boa sorte a todos. Confiram agora os destaques da nossa agenda. Estão abertas as inscrições para o Circuito Esportivo PUC Minas. O evento é voltado para todos os estudantes, ex-alunos, funcionários e professores de todas as unidades da universidade. Para esportes coletivos, as inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. Já para os esportes individuais, as inscrições vão até dia 23 de março. As competições acontecem em março e abril deste ano. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site que está na tela e preencher os dados solicitados. Inscrições abertas também para a submissão de artigos que vão ser apresentados durante a Compós, que a PUC Minas cedia em junho deste ano. Para se inscrever, é só acessar o site compós.org.br. O prazo é até o próximo dia 19 de fevereiro. A divulgação da relação dos trabalhos aprovados será feita até o dia 2 de abril. A PUC Minas vai realizar nos dias 9 e 10 de março o primeiro simpósio de clínica e diagnóstico por imagem em pequenos animais, nos campos Coração Eucarístico e Betim. Os interessados em participar do simpósio devem fazer as inscrições até o dia 5 de março pelo site simposio.gpdi.site.com.br. O Carnaval é uma época do ano em que muita gente aproveita para se divertir e cair na folia. E mais importante que se divertir é se divertir em conjunto, não deixar ninguém de fora. Aqui em BH tem um bloco cujo objetivo é levar pessoas deficientes para a folia. É o bloco Todo Mundo Cabe no Mundo. Todo mundo cabe no mundo, todo mundo cabe. Todo mundo cabe no mundo, todo mundo cabe. Dos ensaios em casa para a ocupação das ruas. A voz potente de Isabela comanda a folia ao lado de outras tantas que, por vezes, passam despercebidas no dia a dia. Temos na maior felicidade, com muita alegria, bebendo ilusão. Dá uma emoção tão grande a hora que a gente chega lá e que a gente sobe no caminhãozinho e vê pessoas com limitações físicas, pessoas com limitações mentais, pessoas de todas as idades, mais novas, mais velhas. Não tem nem como descrever muito, assim. É só indo mesmo e vendo mesmo como que acontece para sentir, sabe? O bloco Todo Mundo Cabe no Mundo segue no ritmo próprio de cada integrante. Pela primeira vez, Fernandinho está participando dos ensaios. A mãe vê a oportunidade com entusiasmo. Olha, eu acho que o criador desse bloco merece muitos louvores, porque foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida do Fernandinho, por ele poder participar e o bloco sendo um clima que ele pode acompanhar, que ele pode tocar, que ele pode errar o ritmo, se sair, que não tem problema, que ele não vai ser tolhido. O bloco foi criado pelo artista plástico Marcelo Xavier, que há 20 anos descobriu que estava com uma doença degenerativa que compromete os músculos e a mobilidade. Ao invés de desistir, resolveu lutar de forma divertida e conjunta pela manutenção da alegria. Já é o terceiro ano que ele sai e com muito sucesso, porque, olha, tem muita gente precisando de alegria e que fica em casa, muitas vezes, até por uma autocensura, sabe, uma autopunição de não querer se expor, não expor as limitações. Às vezes não sabe que todo mundo é limitado, de certa forma. Todo mundo, sem exceção. Foi em um desfile com o bloco que Lúcia se assumiu perante o mundo em uma cadeira de rodas. Em 2016, ninguém sabia da minha condição de cadeirante. E nesse primeiro dia do bloco, eu fui assumir a cadeira. No primeiro momento, eu não aceitei. Depois eu vi que era uma questão que eu tinha que trabalhar e isso me ajudou na fase de aceitação e de, socialmente, aparecer com o pessoal com a cadeira de roda. Na redescoberta da alegria, a administradora percebeu que não era a deficiência o que a definia. Eu continuo sendo a mesma Lúcia, amando viver, querendo viver, querendo viajar, gostando de fazer amizade, de ficar na natureza. Então, realmente, não é o fato de ser cadeirante que isso vai mudar a gente. Este ano, o bloco espera reunir cerca de 3 mil participantes. No repertório, a mesma grande marchinha que contribui para a transformação da rua e da vida. Todo mundo cabe no mundo, todo mundo cabe. Todo mundo cabe no mundo, todo mundo. É isso aí, todo mundo cabe no mundo. E o Marcelo Xavier está aqui no nosso estúdio, ele veio contar um pouco para a gente sobre a expectativa para o desfile deste ano. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tomás. Tudo bem? Beleza, ótimo. Em clima de carnaval já? Ótimo. Não, a cidade vira outra cidade, claro. Vira outra cidade, né? Felizmente, BH acordou, né? Acordou, Marcelo. E mais do que isso, né? Acordou não só para um grupo de pessoas, né? Mas para todo mundo. Isso é muito importante, não é mesmo? Para todo mundo. Todo mundo cabe nesse mundo, né? E o que você, Marcelo, você que é artista plástico, também publicitário, você, quando pensou neste bloco, você se inspirou nisso, na publicidade, na arte? Porque carnaval é arte, né? Olha só, eu considero o carnaval uma das maiores expressões artísticas, sem dúvida nenhuma. Porque você, primeiro, você, uma das características da obra de arte é tirar da realidade, né? Que é mais do que o carnaval para fazer isso, né? Tem música, tem ritmo, tem fantasia, tem figurinos, tem adereços, tem essa misancênia, essa coisa toda, coreografia na rua. Então, o carnaval de rua é pura arte. Marcelo, e a libertação também, né? Nós vimos na reportagem, que foi exibida agora há pouco, né? Uma das personagens da reportagem fala que passou a sair, né? Não saía e depois resolveu assumir a cadeira de rodas e ir para o carnaval. O carnaval também é a libertação, né? É, porque com essa chamada, esse chamamento, né? Todo mundo cabe no mundo, e o nosso convite é que as pessoas saiam mesmo, saiam da apatia, né? Da inércia em casa, e se dêem o direito de sentir essa alegria, que é você brincar na rua, pular, cantar, se encontrar. É um bloco que não é só para quem tem as limitações aparentes, porque todo mundo tem limitações, então é para todo mundo mesmo. Pois é, você falou isso na matéria, né? Todo mundo tem limitações, isso é muito bacana, a gente parar para poder refletir sobre isso, né? Raíssa, quer participar aqui com a gente? Marcelo, a gente viu, né, que os componentes, a família dos componentes do bloco também participam da festa. E qual que é a importância do bloco para essas famílias? Olha só, os depoimentos são fantásticos e emocionantes. Isso a gente ouve durante os ensaios, né? A família chega até a gente e agradece muito, porque os filhos, os parentes, né, às vezes até pai, eles não tinham oportunidade de participar do carnaval da forma como eles estão participando. Porque o bloco, o Todo Mundo Cabe no Mundo, ele tem a característica de ser democrático, de alta diversidade, e ele não tem a rigidez de, por exemplo, de uma bateria ter que ser uma bateria de escola de samba. Como isso dá uma liberdade muito grande para a pessoa e ela se sente à vontade e se expõe. expõe todo, assim, sem nenhuma restrição. Isso é muito legal, né, Marcelo? Rapidamente, nosso tempo está curto, infelizmente, mas de onde que veio essa ideia, né? Como que você pensou, assim, ah, vou criar, vou idealizar um bloco? Olha só, isso o Leonardo Medina, que é meu genro, assistente, amigo, ele me intimou fazer um bloco quando Belo Horizonte, a Bela Adormecida, acordou para o carnaval, né? Então, ele me intimou a fazer um bloco, botar esse bloco na rua e me veio, eu aceitei, claro, a intimação e me veio a ideia buscando, em 2011, a gente fez um movimento de um grupo, com um grupo que se chamou Preconceito Zero. E daí que eu criei a expressão Todo Mundo Cabe no Mundo, inclusive a forma gráfica que a gente usa até hoje. E daí é que a gente trouxe isso para 2016 e estamos aqui até hoje. Marcelo, é dia 11 que o bloco sai, não é isso? Dia 11, que é o domingo de carnaval, às 11 da manhã e concentração, claro, para fazer o esquenta a partir de 9 horas da manhã na rua Piauí. Então é isso aí, todo mundo convidado, Marcelo, muito obrigado. É no Santa Efigênia, né? Santa Efigênia. Santa Efigênia. Muito obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a vocês, espero vocês lá, todo mundo aqui. Os meninos do Filhos da PUC. Todo mundo que cabe no mundo, as câmeras, os iluminadores, tudo. Sim, vamos estar por aí durante o carnaval. Estamos encerrando aqui com o Marcelo, mas daqui a pouco vamos continuar falando de carnaval. Depois do intervalo, o destaque é o bloco dos filhos da PUC. Marcelo, a PUC também acordou, vai ter bloco agora, mas antes do intervalo a gente confere mais uma edição do quadro Hashtag na PUC Minhas, então sai daí que a gente já volta. eu sou o Nicolas, eu entrei aqui na PUC em 2016, fiz dois semestres de engenharia química ali no Titanic, só que percebi que não era pra mim essa coisa de engenharia e vim correndo para o Prédio 13 para poder fazer cinema e hoje estamos no terceiro período. Eu gosto muito da parte audiovisual, você sabe como que sempre gostei muito de ver filmes, essas coisas, e queria saber como que ia estar por trás essas coisas, essas produções, sempre gostei muito de escrever, então quero ser tipo roteirista e é isso. Estamos de volta e como foi dito antes do intervalo, agora vamos falar do bloco Filhos da PUC. O bloco é novo, mas promete sacudir o Carnaval de BH, nós estivemos lá no último ensaio e a animação, gente, está contagiante. Pela primeira vez na história do Carnaval de Belo Horizonte, os universitários da PUC Minas vão desfilar em bloco nas ruas da capital. É o grupo Filhos da PUC que já está no aquecimento. Mesmo com a chuva, o bloco Filhos da PUC conseguiu te trazer diversos folhões ao último ensaio aberto antes do desfile oficial. O bloco é fruto da união dos estudantes que dividem mais que alegria e diversão. Essa vai ser a primeira vez que as atléticas vão se juntar aos diretórios acadêmicos e aos DCS para sair às ruas de BH no Carnaval. O bloco é fruto da união dos estudantes que dividem mais que diversão e alegria. A maior importância é você poder unir todas as unidades da PUC porque eu estudo na Praça da Liberdade e eu não tenho muito contato com o pessoal do Coração Encarístico então quando a gente cria um bloco eu acho que o melhor de tudo é você poder unir os dois grupos e chamar o pessoal de fora também porque o Carnaval não é só um espírito de curtição é um espírito de união de todo mundo se conhecer deixar tudo de lado e aproveitar o tempo que você tem livre no começo do ano antes das aulas começarem do pesado ao começar. Mesmo tendo vários cursos a gente une os cursos assim todo mundo se diverte todo mundo é Carnaval todo mundo se ama no Carnaval Tanto o ensaio quanto o desfile oficial seguem todos os trâmites legais para receber os foliões Além do Alvará da Prefeitura a estrutura conta com banheiros químicos e a fiscalização fica por conta da Polícia Militar Guarda Municipal e BH Trans Se depender da animação da galera o desfile vai ser um sucesso Estou aqui agora com o Breno Leandro e com a Fernanda Souza eles são alunos da PUC Minas e estão junto com outros colegas na organização do Bloco Filhos da PUC Boa tarde gente Boa tarde E aí como é que surgiu a ideia de criar o Bloco? Uai moça deixa eu te contar Primeiro agradecer o convite da PUC por estar abrindo espaço para a gente poder estar contando um pouquinho do Bloco agradecer também vocês por estar lá ontem no nosso último ensaio fazendo toda a transmissão a ideia do Bloco ela surgiu com a atual gestão do DCE que venceu em 2016 a gente tinha a intenção já de promover a interação entre os estudantes como o Carnaval de Belo Horizonte ele tem crescido muito então a gente falou por que não pelo Bloco? E no início do ano passado em 2017 final do ano passado 2017 a gente reuniu com as atléticas reuniu com os diretórios acadêmicos com as baterias com os outros DCEs das outras unidades que a Fernanda é do DCE do Barreiro e a resposta foi ótima porque todo mundo entrou disposto a participar e se engajou no projeto entendeu? Eu falo o seguinte que sem todo mundo envolvido jamais a gente conseguiria fazer um Bloco dessa magnitude E Breno você estuda o que na PUC? Eu faço economia e sou tesoureiro do DCE E você, Fernanda? Eu faço direito e eu sou vice-presidente do DCE Barreiro São cursos diferentes vocês se conheceram no Bloco? A gente se conheceu na organização nessa loucura da organização do Bloco e a gente entrou desde que a gente entrou em contato acho que todo mundo abraçou muito essa ideia e todo mundo tem contribuído para... todo mundo tem contribuído muito né? O pessoal panfletando o pessoal divulgando na hora lá aquela correria de organizar então todos os cursos a gente viu que realmente essa comunidade acadêmica ela se uniu de uma forma como o Breno falou como uma magnitude assim, excepcional e para a gente foi incrível a gente acabou de ver as entrevistas ali do pessoal a gente não tinha visto ainda a gente ficou surpreso é bom ver que todo mundo gostou e a gente conta com todo mundo para a gente fazer continuar né? com o Bloco Feliz da PUC sendo um sucesso e como que os alunos receberam essa iniciativa de vocês? Gostaram do Bloco? Olha, foi ótimo porque na realidade hoje o DCEC da PUC aumentou uma quantidade incrível de pessoas que estão frequentando então são pessoas de todos os cursos os calouros uma recepção adorando a recepção a forma quer dizer sendo muito bem apresentados dentro da universidade isso com tudo muita alegria muito respeito né? e engajando junto com o Carnaval Ah, legal isso a gente está entramos no clima né Raiz? está todo mundo já nesse clima de filhos da PUC nós somos filhos da PUC e lá no dia que a gente foi no domingo né? que nós fomos cobrir lá o ensaio nós gravamos com alguns alunos o que que eles esperam do Bloco vamos ver aqui o que que eles acham com chuva, com sol que a gente curta aí todo mundo animado sem guerra todo mundo na paz tranquilidade muita alegria muita felicidade porque tipo assim a PUC é um lugar muito maravilhoso é um lugar assim que eu amo estudar o Bloco da PUC aqui está muito bom e é isso que ela transmite pra gente felicidade é o que eu espero conhecimento amizade é tudo de bom e é agregação de valores a sociedade a comunidade valorizar mais a instituição ver que ela está ativa e o pessoal vir interagir se divertir com a família e tudo curtir as músicas o carnaval a essência do carnaval né? que é vir com a família e se divertir isso aí gente vão encontrar isso lá? sem dúvida alguma dia 11 já a partir das 14 horas na mesma localização na Getúlio Vargas número 85 igual nós fizemos a prefeitura também vai fechar a rua dia 11 é domingo né? dia 11 exato dia 11 é domingo exatamente e só que nós vamos ter algo a mais nós vamos ter um tri elétrico que vai circular um quilômetro pela região e depois nós vamos voltar de novo a porta da casa do estudante que é lá na Getúlio Vargas então a gente fez uma concentração que bacana e falando em atração quais são as atrasões que vão compor aí a festa? a gente está contando com as baterias também da mesma forma que a gente falou todos os órgãos eles acabaram se unindo dessa EDA as atléticas e as baterias também né? que vão tocar Apocalipse Apoteria do Direito Apocalipse da Engenharia a Batuca Vete Batuca Vete que é da Medicina Veterinária de Betim e ainda contaremos com dois DJs que vão completar a festa sim e vocês acreditam que essa iniciativa pode dar frutos aos alunos da PUC que se unirem mais ter mais essa vida ativa no país participar nas redes sociais? não, com certeza como a Brenda falou a ideia já era essa desde cedo e a gente ficou até muito feliz porque a gente viu que toda essa tentativa dessa interação com várias unidades da PUC vários cursos baterias atléticas DAs etc tudo deu muito certo e assim não apenas as pessoas responsáveis na organização mas todo mundo que comparece no bloco de uma certa forma quanto mais gente melhor como o Marcelo mesmo fala do bloco dele cabe todo mundo a gente acho que todo mundo está convidadíssimo para o bloco espero que todo mundo goste e a gente espera esses frutos sim de amizade de cumplicidade de todo mundo respeito sempre promovendo isso porque o carnaval é para a alegria mesmo para a diversão de todo mundo você falou uma coisa interessante aí no meio que é sobre a organização a gente imagina que deve dar um trabalho como que está sendo essa organização lá várias reuniões várias reuniões a gente tem os vários cargos que a gente fala os meninos que panfletam na chuva no sol o Matheus que estava coordenando todo o Felipe coitado que ficou igual doido muita gente todo mundo os responsáveis pela organização a gente vê todo mundo trabalhando tanto fazendo tudo com muito carinho para receber todo mundo de braços abertos os filhos da PUC mesmo e não apenas toda a comunidade acadêmica funcionários professores os moradores de BH porque até tem mudado bastante até alguns anos atrás a gente via que as pessoas aqui viajavam para ter esse contato com o carnaval fora Rio Ouro Preto que a gente ouvia falar muito e agora não eu viajei recentemente e todo mundo falou assim ah não mas está todo mundo querendo ir para BH porque está muito forte está muito forte esse movimento dos blocos do carnaval inclusive a gente gostaria de agradecer também a Belo Tour a Polícia Militar aqui de Minas que tem ajudado a gente bastante a Prefeitura de Minas Gerais que tem feito todo esse investimento também para engrandecer o carnaval deixar a gente um carnaval de elite aqui em Belo Horizonte e é isso é um evento que veio para ficar vão ter outras edições o que a gente pode esperar? Sem dúvida alguma eu acho que é só o início de um projeto que promete muito a partir daí nós vamos poder fazer calorada nós vamos poder mais um ano que vem vir com mais gente ainda para quem sabe virar o maior bloco de BH porque não essa é a nossa primeira edição apenas a primeira de todas que a gente espera E gente, o carnaval é uma festa uma festa transformadora então a partir disso de um momento de alegria de lazer vocês acham que isso pode influenciar no estudo em outras situações para os alunos inclusão como o Marcelo trouxe para a gente no último bloco Nossa, totalmente inclusive eu me reuni com alguns coordenadores por isso que eles até autorizaram a gente colar que a gente achou super bacana nos corredores e tudo mais que acaba que vocês misturando vários cursos várias tribos das pessoas ali todo mundo acaba se conhecendo de uma certa forma e as pessoas acabam se interessando mais porque não apenas na questão da graduação mas várias coisas que existem na Andapu que várias vezes a gente não aproveita a questão de a monitoria a extensão projetos extensionistas que a gente vê que tem muita coisa bacana tem melhoridade vários outros que a gente vê e realmente é tudo muito é tudo muito burocrático aluno a gente sabe que não está lendo tanto como deveria mas a gente está tentando levar isso de uma forma mais leve porque assim a gente chama atenção e convida a porta está aberta e convida só a entrar então a gente vamos reforçar domingo dia 11 a partir das 11 horas a gente concentra às 14 horas o trilha eletro entra em movimento e por volta das 16h30 volta ao ponto inicial na Avenida Getúlio Varda e está todo mundo convidado? claro posso levar minha família? por favor então muito obrigada gente por participar um bom foto muito sucesso e tem outras edições com certeza a gente também vai né? claro então gente essa edição do Espaço PUC chega ao fim continue participando conosco mande sua mensagem nas nossas redes sociais nós vamos interagir com você por lá é só procurar arroba PUC TV Minas amanhã seremos de volta e não se esqueça amanhã 5 horas da tarde esperamos por você aqui na PUC TV e na TV Horizonte até lá tchau 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 tchau